Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 11 de março. Então vamos ao que é notícia nesta semana. Mauro Cid volta a PF para novo depoimento. Fazenda concluir projeto que muda regras de isenção para o setor de eventos. E no Senado, PEC dos militares e porte de drogas agitam a pauta. A semana começa com um novo depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro comparece à sede da Polícia Federal nesta segunda Mauro Cid fez um acordo de delação premiada, que foi homologado pelo Supremo em setembro do ano passado. A expectativa para este novo depoimento, que é o segundo, é de que Mauro Cid forneça maiores detalhes sobre o papel de cada integrante do Exército na suposta tentativa de golpe de Estado que está em investigação. A trama sob apuração tinha como objetivo manter Jair Bolsonaro no poder, alterando assim o resultado das eleições de 2022. O militar também deve ser questionado de maneira mais incisiva sobre a atuação do ex-presidente nos episódios investigados. Um dos pontos em questão é, Jair Bolsonaro de fato orientou a manutenção de manifestantes em frente aos quartéis? Esses manifestantes, que acamparam em maior número na frente do quartel-general em Brasília, pediam intervenção militar. Muitos dos que estavam lá participaram também das invasões às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro e seguem presos. A PF decidiu marcar um novo interrogatório do militar dias depois do depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Esse depoimento de Freire Gomes durou mais de sete horas e ele respondeu mais de 250 perguntas. Algumas dessas respostas teriam implicado o ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira mais direta nesta trama golpista investigada. O governo deve enviar ainda nesta semana o projeto de lei que criou o novo PERSI. O PERSI assegura isenções tributárias para os setores de turismo e eventos, mas o governo quer deixar as regras mais rígidas e diminuir o teto dos benefícios. O documento está em elaboração pelo Ministério da Fazenda e foi acertado durante uma reunião entre Fernando Haddad e líderes da Câmara. A principal dúvida é em relação às restrições que serão postas. O PERSI havia sido criado durante a pandemia para evitar o fechamento de empresas do setor. Só que em 2022 o governo fechou o ano registrando mais de 10 bilhões de renúncia fiscal com o PERSI. Em 2023, esse valor subiu para 13 bilhões. O governo também deve enviar ao Congresso o projeto para tratar da desoneração da folha de pagamentos de municípios de pequeno e médio porte. As prefeituras pressionam pelo benefício, mas o governo não quer ceder, não. O senador Otto Alencar conversou com Haddad sobre este assunto. Vamos ouvir a sugestão que ele deu ao ministro da Fazenda. Eu conversei com Haddad, no dia que eu tive com ele, propondo que nessa questão da reuneração da folha de contribuição padromal dos prefeitos, ele não mudasse os 8%. O que é que eu propus a ele? Nós temos aí um saldo, um passivo sem pagamento de mais de 70 bi de débito de prefeitura no Brasil que nunca pagaram, negociaram e nunca pagaram. O que é que eu propus a ele? Faz um novo refiz para pagamento, só tem direito ao abatimento dos 8 quem pagar regularmente, por todo mês o refiz foi feito. Aí ele vai arrecadar 12, 14% e vai receber. Agora no Senado, duas propostas de emenda constitucional estão no radar desta semana. A primeira é a PEC que trata do porte de drogas. A CCJ deve votar o projeto na quarta-feira, dia 13. Já a segunda é a PEC que impõe limites à candidatura de militares para cargos políticos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve reunir os líderes para decidir sobre a votação do texto em plenário ainda nesta semana. Basicamente, esta PEC estabelece que, para se candidatarem a cargos eletivos, ou seja, cargos políticos, os militares precisam entrar na reserva não remunerada. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã!